Tá começando mais de um vídeo aqui em que você pergunta e eu tento responder. Pergunta sobre qualquer coisa, vale perguntar bobeira, vale perguntar coisa séria. É claro que vou dar ênfase à pergunta séria. E bora pro vídeo. Olha que cabelo bonito, hein? E se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui porque você vai ficar por dentro de tudo. Sobre dieta, treino e suplementos e como sempre, sem leroleiro. Se você quer participar desse quadro, é muito simples, tá? É só você me seguir aqui, ó, no Instagram, arroba gorgonoide. Lembrando que eu acabei de postar a foto do resultado do meu cutting. Então, como o vídeo ainda não saiu aqui no canal, se você quiser ver como é que ficou antes e depois, corre lá no Instagram e você vai ver a foto agora. Então vamos lá, pra primeira pergunta, ó. João Edu Antunes. Fala, gorgono. O que você acha sobre a arginina? Recomenda ou é fácil adquirir alimentos? Primeiramente, a arginina, ela é um aminoácido não essencial. O que isso quer dizer? Que seu corpo produz. Mas, se você conseguisse aumentar a quantidade dela que tem no seu plasma sanguíneo, ou seja, no seu sangue, você pode favorecer, sim, a construção de novos vasos e a vasodilatação. E vasodilatação sempre associa a vasodilatação com levar e trazer mais nutrientes pra célula. Ou seja, você deixa seu corpo mais ótimo. Mas antes de pensar em arginina, faz uma coisa, cara. Pra você melhorar sua vascularização de maneira natural, vascularização, tá? Não estou falando de veias aparentes. Invista em exercícios aeróbicos de alta intensidade, tá? Ou seja, se você faz um EJ só caminhando e tal, vai gastar calorias igual? Vai gastar calorias igual, já cansei de falar isso. Mas, se você fizer com maior intensidade, você incentiva mais o seu sistema cardiovascular. Então, você melhora a sua vasodilatação. Agora, se você quer ter veias aparentes, você tem que abaixar o seu percentual de gordura, tá? Não adianta você querer ter veias se o seu percentual de gordura está alto. Então, ou seja, você pode fazer um bulking e fazer no card e tal. Você vai melhorar seu sistema. Quando você tirar a gordura que está ali, elas vão estar lá. E os estudos mostram aí que a citrulina, tá? Desse jeito que está escrito aqui. É melhor que a arginina em aumentar os níveis de arginina no sangue. É isso mesmo. A arginina que a gente toma em suplemento, não vai cair nessa corrente sanguínea. O que vai é muito pouco. Então, a citrulina realmente aumenta muito mais aí. Então, na Oficial Farma, tá? Tem citrulina pra comprar. Ela é manipulada. Então, hoje eu não tomo mais arginina. Eu tomo citrulina. Beleza? Enio Rodrigues 98. Tem como manter o peso sem perder massa muscular e baixar o BF? E no bulking? Pode fazer até quantos cards? Valeu, Gorgo! Me to... Então, cara. É possível sim, tá? Se você não viu esse vídeo, veja esse vídeo aqui, ó. Como crescer seco. Nele eu explico isso. Principalmente se você for iniciante, dá pra fazer isso sim. Você mantém o seu peso, você ganha mais massa muscular e perde gordura. Se você for iniciante, dá sim. Como é que você faz isso? Você deixa suas calorias um pouquinho acima e bate as proteínas, cara. A proteína é essencial, tá? Você tem que mandar no mínimo 2 gramas por quilo aí. Que dá pra você conseguir fazer isso. O processo é lento, mas dá sim. Eu prefiro fazer um bulking, tá? Eu já aprendi que não se deve fazer bulking com muita pressa. Mas com um pouquinho de superávit calórico ali, treinando pesado, aumentando as cargas. Você consegue sim ganhar massa muscular e praticamente nada de gordura. Ou manter a gordura ou até mesmo perder. Lembrando que, pra exceção, se você tem 80kg de massa magra e 10kg de gordura. Se você começar a ter 85kg de massa magra e manter os 10kg de gordura. Quão percentual de gordura é um percentual? Ou seja, se você pegar 10 e dividir por 90, que é 80 mais 10, vai dar um percentual de gordura. Aproximadamente 12. Agora, se você pegar 10kg de gordura e dividir por 85 mais 10, ou seja, dividir por 95. Seu percentual de gordura abaixa, entendeu? Então, se você conseguir fazer um bulking bem limpo, com a caloria. Um pouco só acima da sua manutenção. E ganhar peso ali bem devagarzinho. Você consegue sim ganhar praticamente só massa muscular. E manter ou até perder um pouquinho de gordura. Ou seja, você consegue ganhar peso na balança e seu percentual de gordura abaixar. Mas se você for muito avançado, esquece isso, tá? Isso é meio difícil de acontecer. Mas se você for mais iniciante, tem 6 meses de musculação só, menos de um ano. Dá pra fazer isso sim. Ainda mais se sua dieta estiver muito errada. Se você já faz tudo muito certo, é difícil você ter resultados mirabolantes com alguma mudança. Entendeu? Porque você já faz tudo certo. Essa é a vantagem de quando você faz tudo errado. Porque quando você faz tudo errado, você dá uma mexida na dieta e você começa a ter muito resultado. Que foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Luciano Cobo. Quando vai começar o ciclos doido? Projeto com o Jason? Não. Projeto não é com o Jason. Projeto é com o Coach Rubens. O mesmo coach aí do Caio Botura. Ele já me entregou o protocolo todo de dieta aqui, treino. E vai ter também as paradinhas. E teve outra pergunta aqui relacionada a isso. E eu vou explicar tudo aqui no canal. É jogo aberto. Pode ficar tranquilo. Vocês vão saber de tudo. E é isso aí, cara. Entendeu? Vai começar assim. Segunda-feira agora minha dieta já vai passar de zero carbo. A gente vai começar a comer 480 gramas de carboidrato. Então, graças a Deus, né? Porque eu já não tava aguentando mais. E ainda eu vou conversar com ele a respeito das paradinhas. E é isso aí, cara. Beleza? Então, responde essa pergunta aí. O André Caldas. Gorbo, eu falei pra um amigo meu, meio gordo, que tá malhando, pra perder peso, que creatina é o suplemento mais importante, porque pra quem tem pouco dinheiro, aprendi contigo. Isso mesmo, cara. Mas ele disse que pra ele não serve, porque ele tá querendo perder peso. E creatina incha, retém líquidos e tal. Tem fundamento isso ou ele tá viajando e é bom pra quem quer emagrecer também? Você está completamente certo, cara. Pega esse amigo seu e mostra pra ele o meu vídeo de creatina, os dois. Só se precisar aí, creatina e gorgonóide, mas aparecem dois vídeos. Cara, a água que a creatina ajuda a reter é intramuscular. Cara, o peso que eu acabei de perder, né? Em momento nenhum, hoje eu tomei creatina, ou seja, a creatina ajuda a reter água dentro do mundo, porque a água é boa. Não tem como explicar melhor. Cara, o meu vídeo de creatina, o primeiro, é um dos melhores vídeos que eu já fiz. Então, cara, se o cara assiste esse vídeo e ele não entender, aí você desiste. Você fala pra ele não tomar mesmo, não. Mas, você pode tomar sim, inclusive ela vai te ajudar a emagrecer e ela não vai te deixar inchado, tá? Porque ela vai te dar mais força. Se você queria mais massa muscular, você aumenta seu metabolismo, então seu corpo começa a gastar mais calorias, então você emagrece mais rápido. Deve ser ser Renan Viana, né? Gorbo, fazer natação em jejum ajuda na queima de gordura? Sim, cara. É uma atividade em jejum, como qualquer outra, pode mandar bala. E natação gasta bastante calorias, ainda mais se for em água fria, tá? Se a água estiver fria, você gasta mais calorias do que se a água estiver morna. Fica a dica aí. Se vocês não entendendo o porquê, se quiser eu posso fazer um vídeo explicando o porquê. Beleza? É, Liz Moreira, tô meio perdida. Tu tava fazendo alguns dias low carb, depois quase zero carboidrato, daí voltou com os carbos, faz parte de algum protocolo? Pode nos explicar melhor esse processo? Você não está assistindo meus vídeos, não sinto muito, tá bom? Porque se você assistiu meu vídeo de sexta passada e da sexta que foi ontem, você vai entender muito bem o que eu tô fazendo, porque eu expliquei passo a passo o porquê de tudo. Beleza? Então você não tá acompanhando o canal, desculpa. Qual é, Gorgo? A albumina tem o mesmo efeito anticatabólico que a albumina? Tem, né? Porque albumina igual a albumina. Não entendi essa pergunta, não. É o mesmo cara, ó. Qual é, Gorgo? Café com canela e adoçante que é o jejum? Não, cara. Só não pode ter açúcar no café. Pode mandar bala. A Elis Moreira. É a mesma que perguntou o que eu tô fazendo. Tenho até medo de perguntar e levar algumas patadas. Pô, eu não dei patada não, né? Mas se você tivesse acompanhando o canal, você saberia, né, Fela? Nossa, essa aqui foi boa, cara. Ninguém nunca perguntou isso pra mim. Getúlio Underline 01. Existe algum suplemento ou medicamento que diminui a conversão de texto em estrogênio? Sim, cara. Existe um. Juro que se esse aqui foi espontâneo, eu vou pegar aqui agora, que eu tô usando. Que é a Crisina, da Oficial Farma. Vem de lá na Oficial Farma. Ela é parente aí do maracujá, tá? É natural e diminui sim, cara. Inclusive, você vai ver, quando você começa a tomar, é perigoso você começar a ter algumas espinhas. Que isso prova, né, assim, pelo menos é um efeito colateral de que seus níveis de testosterona livre estão aumentando, cara. Então a Crisina ajuda sim, é natural. Não precisa de receita nem nada. E é muito bom, cara, e funciona, tá? Lá na Oficial Farma, cupom GOL, dá desconto e é isso aí. É... Vamos lá, ó. Michel, com três aqui, Faris. Qual o seu próximo objetivo dentro da musculação? Salve. Meu próximo objetivo, cara, é competir, talvez, aí ano que vem, 2019. Então por isso que eu tô começando a fazer um negócio mais sério, com um coach específico pra mim, fazendo tudo certinho. E a gente vai ver como é que o meu corpo vai responder as paradinhas, né, cara? Beleza? Inclusive, é mais uma pergunta aqui, ó. Vandeilson Gomes. Gorgonoide. Quando vai harmonizar? Pessoal, eu sei que já é hoje quando aparece a ser, porque o corretor de celular corrige, tá? Mas é engraçado. Vai começar com o quê? Em breve eu saberia, eu ainda não sei, mas segunda-feira agora eu já vou ter uma chamada com o meu coach no Skype. Aí eu vou esclarecer pra vocês, beleza? Edson Santos. Vai começar com o Sarves? Vai também, tá? Eu vou mostrar pra vocês, eles já chegaram, inclusive, e depois eu vou falar mais disso aí, beleza? ACGAM. Gorgonoides. EMA funciona? Aumentar GH, texto no sono. Mandei manipular, vou testar o braço. Funciona assim, cara. Se você tomar ele antes de dormir, você vai se sentir melhor no seu sono. O bom é que é baratinho. Na Growth também vende, né, cara? Que aí eu tomo, tá? Antes de dormir. ZMA da Growth. Tem uma concentração muito boa, que vem 120 cápsulas e a cada duas cápsulas dá 100%. Então, cara, tem um custo-benefício muito bom. Então, cara, esse foi o vídeo de hoje. Respondi bastante perguntas, foi bem rapidinho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like que isso ajuda bastante, não custa nada. É nóis. Falou, valeu e fui!